Dei muita sorte de ter dado tudo errado antes, entendeu? Dei muita sorte de ter me separado para tentar procurar mais dinheiro. Dei muita sorte de um monte de coisa. Olhando agora, na hora era um azar infernal. Na hora eu queria me matar, mas assim... Olhando para trás, eu dei muita sorte das coisas que deram errado. Então eu fui aprendendo com o tempo que... Tem dar errado, claro, as coisas dão errado. Mas dá para você achar um caminho diferente, melhor. Porque tem sentido dar errado. Então deu errado, eu tenho que agradecer que deu errado. Essa é a verdade. E aí eu acabei achando, continuei procurando, né? E acabei achando sem querer um lugar que me dava muito prazer e muito dinheiro.